O que é corintiano? Sou. Acho que é 2,1. É quanto é aquém, né? É porque o Corinthians aí é na guerra, velho, tá ligado? Contra o Flamengo. Flamengo? Eu sou corintiano, mas a bagulha tá de lembroso, tá cabuloso. Pavilhão nobre, mano. Cê é doida. Aí, papo reto, eu acho que vai ser 0x0. 3x0 Corinthians aí, puta 0x0 e aí, pênaltis? Aí, meu mano, o time do Flamengo tava vindo daquele jeitão sem piedade E aí, mano, você é corinthiano, tá falando Pô, eu sou corinthiano, mas eu tô falando Não, é, não, é, pode crer Ele tá falando que o Flamengo tá com um time bom, viado Não, lógico Tá ligado? Mas realmente tá Tô falando de futebol É isso mesmo, é isso mesmo Ele já veio falando que o Corinthians ia perder Não é porque eu sou corinthiano e o Corinthians é o melhor do mundo Não, pode crer O Flamengo tá com um time pica, né, viado É, mas é isso aí Só que a garra do Corinthians é foda Mas aí, a camisinha do set Não explana não Pode crer, pode crer Cadê? Quem vai produzir? Tem que falar com a Ju Tem que fazer uma parceria com a Juntex Camisinha também Camisinha, pô Camisinha feminina também Nossa, não, imagina Fazendo a propaganda Carnaval Fica tranquilo Cuida do seu Use a camisinha do set Caralho Tá garantido Tá garantido No final, no final Como é que é, como é que é, você, no final Tome sua pílula Que que é isso? Pílula do dia seguinte, rapaziada Isso, pensei, né, foda Mulheres, mulheres Tomei sua pílula Ei, 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 ei Garotas de Guarulhos Meu amigo acabou de sair da cadeia Acabei de sair da cadeia Então, assim Eu trouxe ele aqui no podcast Eu tô tentando arrumar um Tá ligado? Uma fiel, uma fiel Uma fiel pra ele Tá ligado? Não Não